Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer também a presença da DECO neste nosso grupo de trabalho e dizer, antes de mais, que eu julgo que é provável que venha a suceder algum consenso relativamente ao fim de algumas comissões como o destrato bancário, o pedido de destrato bancário, a declaração de dívida ou a cobrança da prestação. Acho que hoje poucas pessoas perceberão porque é que este tipo de comissões continuam a ser cobradas, quando, por exemplo, no destrato, e nós já ouvimos quer a Associação Portuguesa de Bancos, quer o Banco de Portugal, mas mais no que é a argumentação da Associação Portuguesa de Bancos. Portanto, é-nos dito que existem custos notariais, mas se nós verificarmos aquilo que a legislação já hoje vem estipular sobre a emissão deste tipo de documentos, é possível serem feitos de forma eletrónica ou, por exemplo, em vez de usarem um notário, podem usar um advogado ou ter advogados internalizados dentro da estrutura do quadro pessoal das instituições bancárias que permitam reduzir substancialmente o custo deste tipo de comissões associado a este tipo de declarações, quando comparado com aquilo que efetivamente é cobrado normalmente mais do que 100 euros. E, portanto, não se percebe, e vocês até elencam isso no vosso parecer, que eu julgo que está bem construído na medida em que analisa não só as propostas dos vários projetos dos partidos, mas depois também propõe relativamente a alguns deles algum afinamento ou manifestam a vossa concordância, discordância ou sugestões de melhoria, portanto parece-me avisado. E, portanto, relativamente a estas, eu julgo que aquilo que é o conhecimento já hoje permite chegar a uma conclusão em sede deste Parlamento. A Associação Portuguesa de Bancos, a semana passada, disse que fez esta afirmação, que eu gostava também de vos confrontar com ela, na medida em que gostava saber qual é a vossa opinião. Vocês trouxeram alguns dados estatísticos interessantes, que já vos foi pedido que se puderem disponibilizem, que poderá ser útil. Mas a Associação Portuguesa de Bancos afirmou, e foi noticiado por eles, ou através deles, na imprensa, que entre 2010 e 2019 teríamos assistido a uma redução de 800 milhões de euros nas comissões bancárias. Portanto, se esta afirmação é verdade, e se aquilo que vocês estão a dizer também é, e eu faço fé nas duas partes, portanto, que comissões então é que andam a baixar de preço? Porque se me dizem que os cartões ou que outras comissões daqueles serviços mais corriqueiros, mais frequentes dos clientes bancários, estão a aumentar nessa desproporção que vocês indicaram acima da inflação, então que comissões é que são estas que estão a baixar, que justifiquem que entre 2010 e 2019 se possa afirmar, como a Associação Portuguesa de Bancos o fez, que haja uma redução de 800 milhões de euros. E lançava aqui uma questão relacionada com isto, por exemplo, eu pus-me a pensar se a Associação Portuguesa de Bancos faz esta afirmação, vocês trouxeram-nos o aumento dos encargos com os cartões de multibanco e de crédito, será que o aumento de custos é justificado por causa das plataformas internacionais da Visa ou da Mastercard que disponibilizam os sistemas de pagamento internacionais e que justificam esse aumento? Eu não sei se é ou não. É uma questão que lanço, se eventualmente vocês souberem, poderá ser útil, tentar perceber como é que existe então esse aumento tão substancial das comissões nos cartões. A DECO, pelo que eu percebi do parecer, portanto, acorda ou é favorável à existência de uma proporcionalidade na cobrança de comissões no serviço da MBOE, que tem a sua origem ainda no sistema do MBNET, para quem se lembra do MBNET, e evoluiu tecnologicamente para o serviço do MBOE, com muito mais funcionalidade hoje em dia, portanto, provavelmente com tendência de crescer, digo eu. A pergunta que eu aqui faria, e na medida em que eu percebi do vosso parecer que vocês não são contra a cobrança de comissões no MBOE, defendem é a proporcionalidade. Me parece uma posição sensata, porque não faz sentido, numa transferência de baixo valor, estamos a cobrar uma comissão que é igual ou superior ao valor que está a ser transferido pelo cliente. E eu pergunto, por exemplo, se essa taxa ou essa comissão não poderia ser fixada nos seus limites máximos, como já acontece no crédito ao consumo, respeito às taxas de juros que são aplicadas, por exemplo, se não poderia ser fixada, por aviso do Banco de Portugal, as suas taxas máximas, de modo a que, em função das condições de mercado, das necessidades da população, enfim, de outros fatores que nos ultrapassem neste momento circunstancial, pudessem eventualmente ir sendo ajustados, e até com a evolução da própria tecnologia, e irem sendo ajustados ao longo do tempo. A CIBS manifesta também que existem custos de entrada, custos de desenvolvimento destas plataformas, a banca também fala disto, e eu não sei se vocês exploraram esta questão, que custos é que são estes de desenvolvimento, se isto está refletido no preço, de que forma é que a gente calcula isto, não sei se vocês têm algumas pistas sobre esta matéria que possam aportar também a este debate, e depois uma ameaça que existe sobre o sistema, que é, se for impedida a cobrança de comissões, nós descontinuamos eventualmente o serviço. Será que isto pode acontecer ou não? E de que forma é que comparamos o sistema ou a plataforma do MBWay com o Revolut ou o N26, na medida em que, sendo essas plataformas fora da jurisdição portuguesa, de que forma é que nós podemos fazer um tratamento sobre esta matéria que não seja discriminatório, porque o MBWay é tecnologia nacional... Muito bem, Sr. Deputado. Sim, sim. E, portanto, eu gostava de perceber de que forma é que nós eventualmente podemos compatibilizar uma regulação sobre plataformas nacionais com plataformas estrangeiras. E, para terminar, portanto, o PSD tem sido defensor e tem-se batido muito pela conta de serviço mínimos bancários. Perguntávamos se não acham adequada a proposta do PSD, que propõe incluir também, além das transferências que já estavam previstas, também um conjunto mínimo de transferências por MBWay. E o que é que defendem em concreto, mesmo para terminar, sobre que condições é que devem ser alteradas para promover mais a utilização da conta de serviços mínimos bancários? Obrigado.